Sou filho dessa terra e posso cantar de peito aberto Firmino conhece o caminho certo pra fazer nossa gente feliz 45 é quem abre as portas dessa história Quem faz o futuro ser agora e a cidade crescer como a gente sempre quis Vai Firmino, vai! 45 é mais! Teresina conhece a força do trabalho de quem faz Vai Firmino, vai! 45 é mais! A cidade precisa de novos caminhos Firmino, vai! Vai Firmino, é futuro! Vai Firmino, eu acredito! Vai Firmino, 45! Vai Firmino! Sou filho dessa terra e posso cantar de peito aberto Firmino conhece o caminho certo pra fazer nossa gente feliz 45 é quem abre as portas dessa história Quem faz o futuro ser agora e a cidade crescer como a gente sempre quis Vai Firmino, vai! 45 é mais! Teresina conhece a força do trabalho de quem faz Vai Firmino, vai! 45 é mais! A cidade precisa de novos caminhos Firmino, vai! Vai 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 Firmino, vai! 45!